Assim, o Valladolid, na verdade, é o seu segundo time, não é? Não, é o primeiro, não. Não sei, porra. Eu pensei que tu tivesse tido um outro time antes. Ah, tá, tô ligado. Eu tive uma experiência que foi infinitamente menor, que foi o Strikers, em Fort Lauderdale, que é 30 minutos de Miami. Ah, tá, americano lá de... E é na liga que é abaixo da MLS. É uma liga que ainda não estava estruturada, pouco dinheiro, não tinha transmissão. E aí eu fui nessa aventura no Strikers para aprender mais que nada, né? E, assim, foi bom pra cacete, porque os americanos, eles realmente são muito bons em entretenimento, né? De todos os níveis. E eu aprendi muito sobre eventos, sobre entretenimento, sobre produção. E sobre gerir um time? Sobre a gestão do time também. Principalmente porque tinha que gerir o time sem dinheiro. Porra, difícil. E a minha mensagem, quando eu chego num lugar, é que eu não sou um sheik árabe, né? De chegar e botar milhões e milhões. Eu vou fazer uma gestão sustentável e fazer o negócio acontecer e, aos poucos, organicamente, o time vai crescer. Bom, enfim, comecei a experiência acreditando. Tinha um apoio muito grande na cidade. Forte lá de Deus é uma cidade muito rica, muita gente rica por lá. Eu tinha o apoio da população e que queria crescer. Enfim, peguei o avião e fui pra Nova York com o presidente da MLS. E cheguei pra ele, pô, marquei a reunião, cheguei lá e falei, pô, cara, eu quero... Primeiro eu quero dizer que a MLS, como negócio, é do caralho, é um sucesso e tal. Mas, como competição, falta a competição em si. Porque é o sistema tipo NBA, são franquias, ninguém cai, ninguém sobe. Enfim, eu continuo achando que esse sistema não cria rivalidades, não cria competição. Quer dizer, o time de Miami poderia ser muito bem o rival eterno do Orlando e os dois não estão nem aí. Porque ano que vem, seja lá como jogue, vão estar lá na MLS. Sério de abraço um pouco, né? Porque são em franquias. E eu coloquei isso pra ele, já tinha articulado alguma coisa na FIFA, enfim. E falei que se havia a possibilidade, se a gente ganhasse a NSL, se a gente podia subir. O cara falou, pô, você pode ganhar o que você quiser, cara. Se tu não trouxer 70 milhões de dólares pra franquia, você não vai alugar nenhum. Eu, pô, calma, veja bem, vamos conversar, cara. Calma, não é assim. Eu posso agregar muito a liga e tal. Pô, acredito em tudo que você tá falando, mas traz o dinheiro. E não teve jeito, eu peguei e saí fora dali e desanimei e saí do projeto. Saí do projeto e aí eu fui pra Londres. Fiquei morando três anos em Londres, estudando gestão, marketing esportivo, enfim. Tudo relacionado a um time de futebol. E aí fui pra Copa do Mundo da Rússia. E no meio da competição eu já tava procurando outros times pra comprar, na Inglaterra. Eu olhei muito na segunda divisão inglesa, que é a Championship. E que era caro pra caramba também. Pô, imagina, a Premier League, um sucesso absoluto mundialmente. A segunda também, né? Era muito caro, se falava em 60 milhões de pounds. Puta merda. Porra, caraca. Esse jogo é caro pra brilhar, né? Não tá maluco? Porra, assim vai ficar brabo, inclusive pra mim. Deixa eu procurar em outros lugares. Aí eu comecei a procurar em Portugal, vi algumas coisas na Espanha. Nada me encheu os olhos assim. Os preços já estavam mais acessíveis em Portugal e Espanha. E durante a Copa do Mundo, quando eu não tava pensando em comprar nada, porque eu tava lá trabalhando e tal, recebi uma ligação do meu advogado dizendo que havia uma oportunidade do Baladoli. E que, pô, eu já tinha me mudado de Londres pra Madri. E... E aí eu recebi essa ligação, dizendo que tinha essa oportunidade. Baladoli é uma cidade, uma hora e meia de Madri. Aí eu falei, pô, isso é interessante. Um clube histórico, o décimo segundo clube na classificação histórica da Liga. Tu se mudou antes de receber a ligação? Eu já tava morando em Madri. Eu joguei muito tempo lá, criei laços com a cidade, adoro a cidade. Então tu foi procurar num monte de lugar e achou do lado de casa. Pois é, na verdade, me acharam. Te acharam. O ex-presidente viu em mim uma possibilidade de crescimento muito grande, que não se tratava de dinheiro, era uma questão de legado, era uma questão de gestão. E aí, negociei durante uma semana e acabei fechando o Baladoli por 30 milhões de euros. Baladoli, na segunda divisão, durante a Copa do Mundo, joga o playoff na segunda divisão, sobem dois times na segunda divisão, né, pra primeiro. E um disputa um playoff entre quatro equipes. O Baladoli tava nesse playoff, disputando pra subir, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, e subiu pra primeira. Ah, que foda. Comprei um time de segunda e recebi um de primeira. Que da hora, mano. Foi muito top, foi muito... Assim, mas também aumentou muito o meu desafio, né. Porque, de repente, eu ia jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e eu não tava realmente preparado. Então, quer dizer, me cerquei de pessoas incríveis. Fiz um trabalho aí pra buscar as melhores pessoas que eu conhecia no mercado do futebol. Tenho a sorte de ter uma agência de marketing aqui em São Paulo, que, pô, ela trabalha com um evento, com publicidade, com futebol, com atletas. Então, ela é um pouco 360, então tenho sempre muita gente boa na minha equipe que poderia levar pra lá.